O troller desse Off-Road nacional, a Ford extinguiu a produção desse Off-Road no Brasil, vamos fazer uma atualização no som, um upgrade, apesar de ser um carro de valor elevado, praticamente um Jeep de luxo, o som dele não tem muita qualidade, os autofalantes são simples, não tem agudo, nem muito grado, expor só as faixas dos negros, então vão ser colocados quatro autofalantes e uma caixa de suminofé, isso dá um exemplo claro dos níveis de sete. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A grande vantagem de usar esse tipo de caixa amplificada de subwoofer que cabe embaixo do banco do carro é além de ser compacta, potente, ela tem o canal do subwoofer e mais dois canais amplificados que vão ser usados no resto do carro, nesse caso nas quatro portas, amplificando o som que vem do equipamento do painel para as portas. Vai ser feito o upgrade dos alto-falantes da porta, vai receber o subgrave, mais graves, médios e agudos vindos da porta. Então é um som completo, renovado, com a instalação desse tipo de caixa que dá suporte para o subwoofer e para os alto-falantes da porta, ao contrário dos outros modelos que a maioria é só para subwoofer. E aí 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 O cabo da bateria vai passar por aqui, tem uma borracha lá em baixo, para entrar para a gabine. Levantando o tapete. Passando o cabo da bateria para baixo do banco. Velcro adesivo para fixação embaixo do banco. Para retirar a multimídia do painel do troller é necessário desencaixar o painel, para depois desencaixar a multimídia da moldura do painel. Não tem como retirar ela pela frente, porque não tem chave. Que nem os painel que encaixam a chavezinha nos cantos para retirar outros modelos. Que tem algum tipo de ferramenta para sacar do painel. Nesse painel ele é apenas encaixado. Nesse modelo novo 2020. Os modelos mais antigos já é diferente. A enfiação já está passada. Agora entra por baixo do banco. Desse plástico que tem aqui. Passa a fiação por baixo. Aqui pelo canto. Sobe. E vai até a multimídia. Não está encaixado ainda. Falta só fixar esse velcro embaixo do banco. E começar a fazer os testes e a arregulagem. Que melhorou. Condição. E aí Então se inscreva. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O subgrave do som ficou ótimo. O botão de regulagem foi colocado aqui no painel. Agora, a próxima fase é trocar os alto-falantes originais das portas, que são alto-falantes full range, não tem Twitter, não tem mid range. E o proprietário do carro quis colocar triaxiais aqui na porta, também da JBL. Para tirar a porta é só sacar um parafuso que tem a parte de cima e mais um, dois, três parafusos na parte de baixo, pegou a espátula saca. E aí 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 E aí